O que é o Espírito Santo? É cheio de graça, cheio da bênção, cheio do fogo, cheio do manto Fica à vontade, chega mais perto, chega buscando, chega dando glória e dá lugar, irmão Olá queridos, eu sou o presbítero Edson Flávio, começando o nosso programa Cheio do Espírito Santo O programa de hoje é uma conversa com você acerca da salvação, acerca de Deus querer te alcançar, abençoar a sua vida Mais uma vez eu quero agradecer as pessoas que participam conosco, que entram pelo WhatsApp ali, fazendo suas perguntas Mandando seus comentários, fazendo seu pedido de oração Também as pessoas que nos assistem pelo YouTube Muito obrigado Se você quiser receber a mensagem, receber os meus vídeos, por exemplo, nossos vídeos pelo YouTube É só você mandar o seu telefone ou de quem você queira pelo WhatsApp E depois a gente manda o link aí, para você poder estar assistindo, tá bom? Nosso programa de hoje eu quero falar acerca do que está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9 O que diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus Não vem das obras, para que ninguém se glorie O que eu quero falar hoje para você, com muita tranquilidade, é acerca da nossa vida e das nossas decisões Nós vemos nos últimos tempos, por exemplo, surgindo muitos nomes importantes no meio cristão Com palavras maravilhosas, grande conhecimento bíblico, grande teor, grande conteúdo nas suas mensagens E é claro, quem não gosta de ouvir uma boa mensagem, seja ela cantada, através de instrumentos E através mesmo da própria exposição da palavra de Deus Mas a glória da ministração do evangelho, da pregação da palavra Ela nunca pode e nem nunca deverá ser endereçada ao homem, à pessoa Porque Deus te alcança, não por conta de eu estar aqui fazendo programa ou qualquer outra pessoa O mais que essa pessoa seja famosa, conhecida O mais que as frases, as palavras que ela coloque, o que ela expresse, possa ter uma grande influência na sua vida Possa chegar num tempo que você precisava ouvir aquela palavra Mas não é isso que vai definir, não é isso que vai determinar o seu arrependimento Não é isso que vai determinar a mudança de rumo na sua vida O que vai mudar, o que vai determinar a mudança de rumo na sua vida É a palavra de Deus quando a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça Porque não é através da minha atitude ou através da atitude de qualquer outro pregador, ministrante Porque a glória não é pra nós A glória não é pra mim Pra que o homem, a mulher, o pregador do evangelho não se vanglorie Ele não acha que ele é o bambambam Ache-se o tal, não Nós trazemos nesse programa pra você uma mensagem A mensagem de Deus A mensagem de Deus, a luz da Bíblia Aqui não tem conteúdo ideológico, não O que tem aqui é a palavra de Deus Que nós entendemos e as temos por regras de fé Que a Bíblia diz no Salmo de número 119, verso 105 A Bíblia diz Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho É a tua palavra A partir do momento que o homem e a mulher creem Que a palavra de Deus pode ser lâmpada Pode orientar na sua vida E ele toma essa palavra como verdade de Deus pra vida dele Ele começa a se sentir animado até Pra compartilhar esse grande amor de Deus Que é expresso na Bíblia para as pessoas E é simplesmente isso que eu faço aqui no programa Simplesmente isso Trazer pra você uma mensagem Que pode dar um redirecionamento na sua vida Talvez eu nunca vá te ver Nunca vá te conhecer pessoalmente Mas a mensagem pregada Ela tem o poder de mudar sua vida Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor Ou seja, a mesma palavra contida na Bíblia Ela não volta vazia Mas cumpre o propósito que lhe apraz Ou seja, cumpre a vontade de Deus E qual é a vontade de Deus pra nós? Que todos nós venhamos a conhecer a verdade E a Bíblia diz que quando nós conhecemos a verdade A verdade nos liberta A Bíblia diz E quando fala de libertação Não está só falando de pessoas Que tiveram envolvimentos espirituais Que são contrários à palavra de Deus Pessoas que estão nas drogas Nas bebidas Não Quando a gente fala de libertação É entender que neste mundo Nós estamos aprisionados a um sistema Que a Bíblia diz Que o mundo jaz no maligno Ou seja, o mundo está no maligno Então quando nós entendemos Que Deus pode fazer algo diferente Na nossa vida Quando nós aceitamos a pessoa de Cristo Como o Senhor Nós começamos a experimentar algo diferente Começamos a experimentar uma paz inigualável Uma alegria inexpressível Uma alegria que você não tem como medir Às vezes você está passando por grandes lutas Por grandes dificuldades E você não consegue entender Porque mesmo assim Mesmo em meio ao mar revolto da vida A pessoa está caminhando As pessoas não entendem Parece até mesmo que as pessoas Querem ver as outras pessoas Estourando Explodindo seus ânimos Tem um programa de TV Muito interessante Em determinados momentos Que mostra lá o DNA E quando mostra aquele DNA A pessoa que foi pedir o DNA Para saber quem é o pai Quem é a mãe A pessoa começa a brigar com o outro E ali pinta todo tipo de bacharia possível E aí tem uma plateia E aquela plateia fica incentivando Para o pau quebrar mesmo Para a situação ficar difícil Para não ter paz Na resolução daquele problema O inimigo também é assim O inimigo quer ver Eu, você Quer ver toda a sociedade Empolvorosa Um contra o outro Pai contra filho Filho contra pai Pai contra irmão Irmão contra tio Quer ver todo mundo brigando Discutindo Saindo no tapa Mas o nosso Deus Vem trazer paz Paz Que excede a todo entendimento Né Então por isso que nós Pregamos esse evangelho Porque o evangelho de Cristo Ele não só nos abençoa Que a Bíblia diz Que o Senhor promete Nos abençoar Aqui nesta vida Sem vezes tanto E depois disso Nos dá A vida eterna Quem não quer ser abençoado aqui? Quem não quer poder Botar a cabeça no travesseiro À noite Ter um sono reparador Porque também o sono É dado por Deus Quem não quer? Muitas pessoas querem Mas muitas não conseguem Não conseguem às vezes Porque as atitudes Que ela vai tomando Ao curso da vida Ao longo da vida Vão trazendo Para a sua consciência Para a sua mente Certas situações Que fazem com que Ela não tenha paz E aí as pessoas Para que não tem paz Começam a procurar Situações Para alimentar Uma falsa paz Para alimentar Uma falsa alegria E por isso que aumenta O número de pessoas No alcoolismo O número de pessoas Que buscam substâncias químicas Para poder suprir Algumas de suas necessidades Por quê? Elas não conseguem entender Que Deus tem essa paz O suficiente Para dar para elas Ele não consegue entender Eu não culpo ninguém Nem tenho poder de culpar E nem acusar ninguém Mas a Bíblia diz Que o Espírito Santo de Deus É quem convence o homem E quando fala o homem A Bíblia fala No sentido do homem A mulher convence Do erro e do pecado É esse o objetivo De um programa como esse É esse Te ajudar a entender Que mesmo nessa vida Mesmo na vida De mar revolto Mesmo na vida De dificuldade Há possibilidade De nós termos paz Há possibilidade De nós termos alegria E não precisamos Atender até algumas Convenções sociais Porque para eu ter alegria Eu preciso estar em grupo tal E eu preciso participar Do que o grupo tal faz Porque senão eu estou fora Tem pessoas que para se incluir Elas fazem coisas Que trazem prejuízo Para as suas próprias vidas Simplesmente com o objetivo De se incluir Eu quero pertencer a tal grupo Qual é a prática Daquele grupo X? Ah é, se juntar Bebê, 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 bebê E farrear Então eu também vou me juntar Nesse grupo E aí a pessoa se junta Nesse grupo E acontece que Deus deu um projeto Para a vida de cada um Mas só que O projeto de Deus Só pode ser executado De fato Para a nossa vida Quando verdadeiramente Nós ouvimos A voz de Deus E Deus fala conosco Todo dia Mas tem pessoas Que esperam A situação agravar A situação piorar Perder bens Perder família Perder saúde Perder comunhão com Deus Para tomar uma decisão De dar um stop Parar E voltar Para a sua essência Voltar Para o braço Daquele que o criou Você sabe Que você foi criado De uma maneira terrível Uma maneira difícil A Bíblia fala Você foi gestado Durante o período Que Deus permitiu Hoje está aí Um homem Uma mulher Um jovem E esquecendo-se Às vezes Do seu criador Esquecendo daquele Que te deu a vida Daquele que te Possibilitou Existir Porque se aquele Que possibilitou Você existir Não quisesse Você não estaria aqui Você não estaria Assistindo o programa Eu não estaria aqui Fazendo o programa E aí o mérito Não é para a mãe Para o pai O mérito não é Para o tio Para o avô O mérito é para ele Toda a honra E toda a glória É para ele Porque ele é o dono Da vida Aliás ele é tão dono Da vida Que ele deu a vida Do seu único filho João 3,16 A Bíblia diz Que Deus Ele amou o mundo De tal maneira Que ele fez um plano Ele arquitetou um plano Um plano de redenção Um plano de salvação Para mim E para você A Bíblia diz Que nós andávamos Desgarrados Como ovelhas Indo para o matador E Deus fez cair Sobre ele Sobre a pessoa De Cristo Fez cair sobre ele A injúria Fez cair sobre ele Tantas situações Nós vemos Que a morte de cruz No tempo Em que Jesus Foi crucificado Era uma morte terrível Era uma morte Que era Somente para malfeitores Para desordeiros Para as pessoas Que se opunham Ao poder reinante Principalmente de Roma Nós sabemos Que as primeiras crucificações Não eram nem com aquela cruz Em forma de T Era com estacas As pessoas Que se opunham Ao regime As pessoas Que cometiam Situações contrárias Ao que o regime Queria na época As pessoas Eram colocadas Numa estaca A estaca Entrava pelas costas E a pessoa Ficava estacada Na beira Das ruas Das cidades Para que? Para as pessoas Passarem E olharem Aquele ali É um afeitor Aquele ali É o criminoso Por isso que ele está Sendo punido Por isso que ele vai Ficar aqui Sangrando até a morte Até que a carne Apodresse E as aves Venham E com Então Com Jesus Não foi diferente Ele não tinha pecado Pilatos juntou Herodes Não acharam Nada de erro Não acharam pecado Em Jesus Mas mesmo assim A população Resolveu Mandar soltar Naquela época Um homem Um prisioneiro Condenado Malfeitor Que pelas leis Da época Ele que iria Para a cruz Ele que seria Crucificado E o povo Preferiu Ficar com ele Mandou soltar Barrabás E Jesus Ir para a cruz E aí começa Toda a sorte De escárnio Começa Aquele processo Chamada Via dolorosa Começa todo um processo De humilhação Chibatadas Com o chicote Em que suas pontas Continham chumbo Continham pedras Continham pedaços De osso E ali Batia nas costas De Jesus E Jesus ia caminhando Para o Gólgota Para ali Cumprir O seu desígnio Cumprir O projeto de Deus Para a redenção Da humanidade E quando ele chega Naquele lugar Mesmo Sem forças Mesmo Com a sua respiração Ofegante Mesmo Mesmo Com as suas costas Marcadas Mesmo Com a sua figura Seu corpo físico Desfigurado Ele é levado Ao madeiro E quando é levado Ao madeiro Eles colocam Sobre ele Uma coroa De espinho E quando colocam A coroa de espinhos Eles despem Ele E colocam Jesus naquela cruz E pregam Na mão direita Na mão esquerda Nos pés E suspende a cruz Com o objetivo De colocá-lo Para a execração Pública Colocá-lo Para que todos Vissem que ali Era mais um Ali tinha mais um Criminoso Ali tinha mais um Desordeiro Alguém que estava Ferindo a ordem Naquele tempo Mas A Bíblia diz Que agradou A Deus Moê-lo Porque Deus Tinha um projeto Alguém poderia dizer Certa vez Logo depois Da crucificação De Jesus Dois homens Iam pela estrada Uma estrada Chamada Emaús Para uma aldeia Chamada Emaús E a Bíblia nos mostra Que aqueles homens Viam preocupados Conversando Poxa Está lá na cruz Aquele que Havia de remir A Israel É Não deu certo Nós vamos continuar Escravos Nós vamos continuar Prisioneiros Porque Nós confiávamos Que eles seriam O que iria governar O que iria reinar O que iria reivindicar Não deu nada certo Mas a Bíblia diz Que enquanto eles iam Conversando A Bíblia chama eles Até de loucos Porque Existem duas situações A Bíblia diz Que o evangelho Da cruz É loucura Para os que perecem Mas para nós Que somos salvos É o poder De Deus É É o poder De Deus E a Bíblia diz Que o poder De Deus Ele se aperfeiçoa Na nossa fraqueza Às vezes nós estamos Fraquinhos Passando por situações Difíceis Mas à medida Que nós entendemos O sacrifício de Cristo À medida que nós Aceitamos Recebemos esse sacrifício Deus nos fortalece Aqueles dois discípulos Iam caminhando Jesus entrou Chegou no meio dele Conversou Foi conversando com eles Sobre as escrituras E os olhos deles Estavam fechados Eles não conseguiam Ver Jesus No meio deles Talvez você não consiga Ver Jesus E o Espírito Santo E Deus me fala Que Deus tem entrado Na sua casa Todo dia Através de um programa Como esse Ou tantos outros Trazendo uma mensagem Para a sua vida E você continua Vivendo uma vida De pé de guerra Continua vivendo Uma vida de guerra Com seu esposo Uma vida de guerra Com seus filhos Continua estressado Estressada Sem paz E todo dia O Senhor Tem preparado Uma mensagem Para o seu coração Para a sua vida E a sua vida Não muda Por isso que Isaías 53 A Bíblia diz assim Quem deu crédito A nossa pregação E a quem se manifestou O braço do Senhor Quem sabe você Nesta hora É uma das pessoas Que não dá crédito Nenhum Não dá crédito Nenhum A palavra de Deus Não quer saber Não quer saber De igreja Não quer saber De evangelho Não quer saber De Jesus E você tem direito De tomar essa decisão Mas o problema é Que você vai continuar Na vida que está vivendo Simplesmente isso Faraó estava aprisionando O povo do Egito Deus manda Moisés Para lá Moisés só pediu Uma coisa Faraó Faraó Libera o meu povo Para que eles possam Me adorar No deserto E Faraó Endureceu o coração Deus mandou um monte De praga Para lá E Faraó Com o coração Endurecido Chegou uma vez Que Faraó Estava em uma luta Tão grande Que tinha culminado Nas pragas Das rãs E tinha rã Para tudo que é lado Um bicho gozmento Dentro da casa De Faraó E chegaram para Faraó Faraó Querendo que tirasse Aquele negócio Da casa dele Faraó pergunta Moisés E Moisés fala para ele Quando você quer Que eu tire Essas rãs Da sua sala Eu posso orar Para você Quando você quer Que eu faça isso Faraó falou Para Moisés Amanhã O que eu quero dizer Com isso para você Às vezes tem coisa Na nossa vida Que nós precisamos Resolver é hoje É hoje Que você precisa Sair desse sofrimento É hoje Que você precisa Sair dessa tristeza É hoje Que você precisa Sair dessa angústia É hoje Que a sua pressão arterial Sabe Aquela pressão Que está sempre Lá no alto E você vai no médico E não acha nada Vai no médico Faz um monte de exames E não acha nada E sabe É a sua alma Que está gemendo É você que está Precisando de Deus Precisando se aproximar Mais do Senhor A Bíblia diz Vinde a mim Todos vós Que estáis cansados E oprimidos E eu vos aliviarei Né O Senhor quer Aliviar você O Senhor quer Trazer paz Para o seu coração E aqueles dois discípulos Então iam caminhando Caminhando Jesus veio discorrendo Sobre as escrituras Falando acerca Do que havia de acontecer Das promessas contidas No antigo testamento Do que realmente O que significava Aquele ato ali De crucificação Que ele foi crucificado Foi morto Sepultado Mas ao terceiro dia Ele ressuscitaria Porque Deus tinha um plano De redenção E esse plano de redenção Passava por isso Mas eles não entendiam Isso naquele instante A dor era tão grande Porque tem hora Querido telespectador Querida telespectadora Você que nos assiste Tem hora que a nossa vida A luta Ela é tão grande A dificuldade Ela é tão grande Que a gente não consegue Ver saída Não é verdade? Confessa Agora que a gente não consegue As pessoas criticam você Só você sabe O que você está passando Só você sabe Como que é difícil Tomar uma decisão Como que é difícil É cuidar de uma família Como que é difícil Manter as contas em dia Como que é difícil Cumprir todas as normas Regras que a sociedade coloca É tão difícil, né? Eu confesso que não é fácil A gente também vive isso Não é fácil Mas com Cristo A Bíblia diz que com Jesus Nós faremos proezas Com Ele Nós conseguimos vencer Conseguimos caminhar Conseguimos ter paz Conseguimos parar pra refletir E a Bíblia diz que Ele subiu aos céus Mas Ele Foi pro céu Falou que eu vou preparar O lugar Porque na casa do meu pai Tem muitas moradas E enviaria o Consolador E o Consolador É o Espírito Santo de Deus Que nos orienta Que fala conosco De maneira inexprimível É por isso que às vezes A gente para A gente pensa Podia tomar uma decisão Mais radical Podia tomar uma decisão Que iria ferir alguém Podia falar alguma coisa Que iria ferir alguém Mas o Espírito Santo de Deus Nos constrange Nem que a gente Não precisa nem contar até dez Não Deus vem e fala Não meu filho Não é isso que eu quero que você faça Não é essa direção Que eu quero que você tome Ele vai por esse caminho Por isso que a Bíblia diz Humilhai-vos Estão fazendo uma confusão Fazendo uma confusão tremenda O Brasil vive uma confusão tremenda As instituições Até as mais sérias Estão sendo achincalhadas Para que? Para você Para mim Para nós Não acreditarmos mais em nada Em ninguém Nessa hora Eu não estou pedindo Para que você acredite em mim Não é essa a questão É essa a questão É acreditar Na palavra de Deus Né? A palavra que pode mudar A sua vida É como nós dizemos No início Lâmpada para os meus pés Luz para o meu caminho A tua palavra É acreditar na palavra de Deus Que ela vai te orientar É você pegar a Bíblia Por exemplo Que você tem Talvez já empoeiradinha Que você ganhou um dia Talvez alguém passou Um dia te deu E você esqueceu Achou que é um livro qualquer É mais um livro Não Leia a Bíblia Para você ver Vai lá Leia Salmos 123 Leia outros versículos Vai conhecendo a história Da Bíblia Vai conhecendo a história De homens que venceram Pela fé E eu e você Também podemos vencer Pela fé E a Bíblia diz Que a fé É o firme fundamento Das coisas Que nós não vemos Mas nós esperamos É a certeza É a convicção Do quadro É a convicção Que Deus muda a história Mas Jesus continua Caminhando Conversando com eles E quando Jesus Continua caminhando Conversando com eles Jesus chega Próximo à aldeia E Jesus vai Como se vai sair Como se vai embora Mas a situação Estava tão boa A conversa Estava tão boa O diálogo Estava tão bom Que eles constrangeram Jesus a ficar Eles pediram para Jesus Ficar mais um pouquinho Tem até um louvor Que fala assim Fica Jesus Mais um pouquinho Não vá Sem antes me falar Como tu és maravilhoso Tua presença Alegrou este lugar E este lugar O lugar que a presença De Deus Alegra É o nosso coração É O nosso coração Então qual o objetivo Nosso aqui É aparecer para a TV Não É aparecer na sua casa Não É se tornar Mais conhecido Não O objetivo principal É trazer esta mensagem Para a sua vida Mensagem que vai mudar A sua história A partir do momento Que você toma Uma decisão Com Deus A partir do momento Que você aceita A Jesus como Senhor Deus começa A reescrever A sua história Começa a mudar A sua história E tem certa pessoa Que diz Pastor Gilberto Certamente diz Algo que ele já ouviu Alguém falar também E para você Escrever o seu futuro Você deve virar A página do passado Quantas pessoas Vivendo um passado De tristeza Um passado De decisões erradas Que tomou Um passado De desilusões Amorosas Conjugais Afetivas Pessoas que não Deram certo Num casamento Não deram certo Num relacionamento E hoje vivem Uma vida amarga Uma vida difícil Mas não é esse projeto Que Deus tem Para a sua vida não Se você está vivendo Uma vida amarga Hoje por conta De decisões erradas Até que você tomou No passado Mas se você reconhece A decisão Que você tomou O que você fez No passado Foi errado Se você vai Diante de Deus Se você se prostra E verdadeiramente Se derrama Diante do Senhor Verdadeiramente Fala com Deus No oculto Ali do seu quarto Da sua casa Onde você estiver Sozinho Que seja Andando em algum lugar Você chamar A presença de Deus E reclamar com Ele Fala Senhor Eu não posso mais viver Nessa vida de angústia De tristeza Eu preciso de uma mudança Eu preciso que a minha história Seja reescrita Pai me tem misericórdia Me dá mais uma chance Me dá mais uma chance Jesus então Fica com aqueles discípulos E quando ele fica Com aqueles discípulos Acontece algo maravilhoso Jesus parte o pão E quando parte o pão Ele se lembra Do sacrifício Quantos de nós Já esquecemos Do sacrifício De Cristo Olha que A crucificação de Cristo Tinha acontecido Há poucos instantes Há pouco tempo Atrás E ele já tinha esquecido Das promessas Ele sabe que você Já esqueceu Há muito tempo Ele sabe que você Já esteve até Numa igreja Esteve até Numa denominação Adorando a Deus Participando da ceia Do Senhor Alegre Cantando Feliz Dando testemunho Falando grandes coisas Que fez o Senhor Mas o tempo passou A vida endureceu Os problemas surgiram As dificuldades apareceram E você esqueceu Do sacrifício Você esqueceu Daquele que pagou o preço Você esqueceu Da martelada Pregando cravo Na mão direita Pregando cravo Na mão esquerda Pregando cravo Nos pés Da cruz Suspensa Dos carne Você esqueceu De ele falando Pai perdoa Perdoa Porque Eles não te conhecem Você esqueceu Da sepultura Você esqueceu Que as mulheres Foram cedo Para ver lá A situação E chegaram Na beira do sepulcro E os dois anjos Que estavam em pé lá Falaram Por que vocês procuram Entre os mortos O vivente Por que vocês procuram Entre os mortos Aquele que vive O nosso Deus É um Deus que vive O nosso Deus Não é um Deus Que está sendo carregado Morto O nosso Deus Não é um Deus Que está pregado Em parede Morto O nosso Deus Não é um Deus Que está preso Nos pescoços Da vida De ouro Ou não Morto Não Nosso Deus É um Deus vivo É um Deus poderoso É um Deus Que quando eu e você Estamos ligados A Bíblia diz Que quando dois ou três Estão reunidos No seu nome Ele se faz presente Então entre eu E você Aí na sua casa Existe um Deus Que está presente E que quer mudar A nossa história Quer mudar A nossa vida A prova disso É que eu vou orar agora E a prova de que ele está presente Que se eu e você Estivermos ligados no Senhor Vai haver cura agora Vai haver milagre agora É simples assim É simples para quem crê E para quem não crê Também é simples assim Mesmo descrendo Mesmo não acreditando O fato de você O fato de você não acreditar Não impede Que outros que acreditam Recebam a vitória Da parte de Deus Então é isso que eu vou fazer agora Eu vou orar por você Você que está aí Enfermo E que crê Então Nós vamos orar Uma oração simples Não tem mistério não É oração simples É oração simples E sincera É falando com Deus Senhor nosso Deus Pai maravilhoso Pai nesta hora Meu Deus eu quero Me juntar a esta pessoa Ou família Não sei quem está nos assistindo Aonde está De que forma Mas uma coisa é certa O Senhor é um Deus Tão maravilhoso Senhor Que marcou este encontro Conosco Para que Nós pudéssemos Falar da tua palavra O Deus E através Desta palavra Alcançar Um coração aflito Uma vida aflita Oh Deus Uma pessoa decepcionada Com a vida Um homem decepcionado Com a vida Perdeu família Filhos Pessoas que tiveram Perdas que a vida Proporciona E que precisam No refrigério Da tua parte Precisam de um socorro Que a tua palavra Diz que o Senhor É socorro bem presente Na hora da dor Na hora da angústia Meu Deus E essa pessoa Também que está alegre Mas se O que alegra ela Não é a tua presença Que o Senhor Possa trazer Para esta pessoa A verdadeira Alegria Pai nós te pedimos isto Clamamos ao Senhor E te pedimos Que o Senhor Cure esta pessoa agora Em nome de Jesus Amém Talvez 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 a sociedade Não vá saber Dessa cura Que você recebeu Talvez Algumas religiões Do mundo inteiro Não vão saber E não vão santificar A mim nem a você Nós não vamos virar santo Né Mas uma coisa é certa O Espírito Santo de Deus Que intercede por nós Com gemidos e medesprimidos Está à sua disposição Para te abençoar Eu sou o presbítero Edson Flávio Quero te agradecer Por sua audiência Agradecer por sua participação E dizer para você Nosso programa vai ao ar Todos os dias Às 23h30 23h20 23h30 Mais ou menos O programa está entrando no ar E quero te dizer Que você pode assistir O nosso programa também Pelo Youtube É só você entrar lá Colocar TVC Nova Friburgo Vai na barra de rolagem Você vai encontrar O nosso programa Pode adicionar A sua playlist Ou pode ir ali Na barrinha Onde diz compartilhar Aí você pode compartilhar A nossa mensagem Com um amigo Ou um familiar Nos Estados Unidos Onde quer que seja Pelo Whatsapp Pelo Youtube Né Pelo Facebook Mensagem Do jeito que você Souber E a tecnologia Que você tiver conectado Você pode compartilhar Uma das mensagens Que tem Do nosso programa Tá bom Muito obrigado Por sua audiência Muito obrigado Pela sua participação E Deus continue Te abençoando E que você tenha Sempre Um espaçozinho No seu coração Um espaçozinho De tempo Para continuar assistindo O nosso humilde programa Cheio do Espírito Santo Presbiteria de São Flávio Deixo um abraço Para você Para a sua família Para a sua casa Para o seu trabalho Para as empresas Empresários Empregados Desempregados Para todas as pessoas Nosso desejo É que você Seja Feliz Tá Um abraço No seu coração Cheio Do Espírito Santo Irmão Balançando Na presença Do Espírito Santo De Deus Cheio Cheio Do Espírito Santo Irmão Cheio de graça Cheio da bênção Cheio do fogo Cheio do manto Fica à vontade Chega mais perto Chega buscando Chega dando glória E dá lugar Irmão Chega mais perto Chega mais perto Chega mais perto Chega mais perto Chega mais perto